Estão carregando, felizmente, normal aqui, né? A gente tava brigando com os anões, né? Na última parte que a gente tava jogando E o Império que a gente começou também Que a gente vai atacar aqui agora Pra já ganhar uma grana Já vem aqui Uh, podia libertar uns orcs Pra causar Uma comoção nos caras, hein? Poderia libertar uns orcs ali Pra atrapalhar eles, é Orcs não? Então, beleza Você pode colocar Bravo, corajoso Skar não fica assustado, Skar é o mais forte É, obviamente, menos que O Senhor da Guerra Quick Bom, Skar, unidade de guerreiro, mais 5 Hit points, mais 5% Liderança, mais 4 Minha esquema é sempre melhor aqui Bom, é que aqui tem alimento Ainda bem que eu não libertei os orcs mesmo Tem alimento ali Sim, sim Sim, sim Ah, Créias Os orcs Então, Belegar Eu acho que você mata eles É o problema dos fantasmas, né? Com certeza Mas a gente tem bastante monstrinho aqui também, né? Apera aí que eu já penso que eu faço a seu respeito Xaropinho Seu exército de monstrinhas No caso que a gente tinha ido do Grimm aqui embaixo A gente já cuidou, né? Que a gente matou ele com seu exército Então agora é subir Sobe 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 Não imortais Mas são fortes Vp aqui Já buffamos os monstros Pode voltar a buffar aqui a... A roda da morte, né? Você pode colocar... Para invocar os ratos aqui De veneno Finais de artes de monstros, né? Maria da Pestilência Invocados de esgotos imundos Os amalgamas fétidos de ratos e lobos Transmitem pestilência e provocam o caos entre as poderes inimigas E... se tem mais ponto, então... Hit Points O Inistence do Império agora? Nada Tô procurando Pra colocar o mod lá que fizeram Que adiciona os... A mecânica de mercenários Dos cães da guerra Para o Império e as facções humanas Aí você consegue montar exército para o Império rapidinho Aí você não vai ter mercenário só ao gru no jogo, né? Você vai ter das... Das outras culturas também, o que é bem show Sim, eu estou em guerra com todo mundo aqui Como descobriu Não tem um túnel Não tem um túnel Não tem um túnel Férias aí amigão, tudo certo Vou te dar um negócio pros caras ficarem te carregando aí Por que se não me engano Tem um atributo que ele dá ordem pública Ah não, é só quando você joga com ele Que é efeito da facção Se eu não estou enganado No cérebro a gente tava montando exército de assassinos, né? Mas pra isso precisava melhorar esse negócio aqui E... O Ninho Pescilente que eu já estou construindo Que vai liberar... Ninho Pescilente, na verdade Que vai liberar a galera com dois cruéis de veneno Tá aqui nos pilares Pode pôr o Guarnes Muralha Por que o Belegar pode ser que vai aí, né? O Carasca tá identificado Dá pra reparar, então repara É isso aí, velho Os roteiristas estão cheios de subterropos embaixo deles O Império é isso aí, né, Matheus? É lutar contra o mundo Tá, vambora Acho que o Oxaxin vai vir aqui dar uma força, espero, né? Ele também tá bem forte, entre muitas aspas aí, né? Bem forte no quesito... Quantidade de exército Só tem Skaven escravo Ah, é o Rotbludge que tá atacando você no começo? E aqui eu... Eu deixei ele passar reto por todas Mas aqui eu vou tentar machucar o Rezard dele Pra começar a machucar os heróis, senão... Totalização automática vai ser 99% por causa dos fantasmas Vamo lá tentar machucar eles Sim, sim Vamo lá tentar machucar o máximo deles aqui Vamo lá tentar machucar o máximo deles aqui Obviamente eu não tô com esperança de vitórias Eu só quero danificar o exército Pra resolução automática começar a matar os fantasmas deles aos poucos Rápido, me pegarei o verão Rápido, me pego Rápido, rápido Rápido, morre Agora, mova On, on, onwards Passa aqui vocês O Belegard está indo sozinho lá para mim as minhas fantarias Vamos deixar eles tomar mais distância das unidades deles ali atrás E aí dá bom Vamos invocar uns ratos aqui em cima dos patuleiros Vamos lá, pedra na cara do Belegard Vou descer os Guaraná de volta aqui Vou apanhar um pouco o meu plano Para os anti-grandes, pode bater no Belegard porque ele está com montaria As rataias é normal, vamos ajudar ali na frente a pegar os rancores deles Vamos invocar uma rataiada em cima dele agora Para ele não matar a minha aglomeração em cima do Belegard Sim, sim Os ratos Sim, sim Agora, pronto, agora Não, eu não me encontrei Os ratos Os ratos Sim, sim, sim Eu tenho meus ratos Acabou a munição Então, vim para cá Vim para cá Vim para cá Vim para cá Fala Sankuro já era Vim para cá 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 O Belegard está quase correndo lá Muita gente cercando ele que dá uma liderança Vim para cá Vim para cá Vim para cá Vim para cá Aquela clássica batalha de Belegar que os fantasmas vão ganhar. O que? O que? Hysen, corre! Skainwrecker, corre! Lançar, ataca! Lançar, ataca! Lançar, ataca... Infelizmente, isso é uma coisa muito boa para a esquerda. Todo fantasma causa. Essa habilidade! Eu sou um rato! Nós nos movimentos! Vamos, por favor, por favor! Lançar o homem! Lançar o homem! Lançar o homem! A partir do lado dele, eles vão ser terminados! Tão guarda! Ele é superior! Sim, superior! Criar 1 O importante é que a resolução automática deles vai ficar um pouquinho mais danificando o fantasma Como eu falei umas quintas vezes nessa batalha Porque o exército deles já está quase tudo morto Não pode! Pega-se! Retrie, retrie! Atenção! Atenção! Pato da patrulla! Atenção! Atenção! Cápsulas, vem lá! Atenção! Atenção! Correr de vez! Deu pra machucar um pouquinho aí Cada guarnição a gente vai tirando algumas unidades deles E assim não tem zero, não está recrutando Repelhou! Vai pra onde agora? Nem se mexeu Green Burlock Song Hummm Interessante o que você me trouxe aqui, hein? Deveras interessante Muitos barbalongas Olha, eu estou num túnel E você não tem muita artilharia E eu tenho morteiro É preciso parar um pouco de gastar alimento Porque essa liderança aqui não está me ajudando muito não Eu vou tentar machucar esses dois full stack deles aqui, vai Ahhhh Tá bom, né? É claro, faz todo sentido do mundo Eu estou com dois exércitos anéis na minha frente e faz sentido total não aparecer atrás de mim Faz total sentido, é Total, total Beleza, né? Vai ser só morteiro na cara deles Vai ser só morteiro na cara deles Agora, pronto agora! É, com certeza é isso Vamos fingir que sim Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, 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 vá vá Vamo lá ver o que dá pra fazer A gente pode atirar barbalongas aqui Acho que daqui eles não passam Se eles não passam daqui, eles ficam aqui Aí você fica aqui, e você fica aqui Um tiro de morteiro limpo ele Certo? O que foi? O que foi? Rosada, saia! Apenas! 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 Estou pronto! Eu acho que vocês podem virar para cá já. Mais rápido, escuridão! Vá-lo! Descobre-se! Vá-lo! Instale-a-a! O que? O que? Sim, sim! Vá-lo! Vá-lo! E aí, meu? Para de aumentar minha... Nossa, quase não tem uma margem. Sai daí, minha! Vá-lo! 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 Não tem mais ninguém, gente. Tá, aqui foi, o Green Burlocks não desechou também. Ah, praia depestuosa. Chega mais. Green Burlocks caiu agora. Desculpa aí, amigão. A gente considera pacas, mas não dá, né bicho. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Faça sinal, rapaz. A batalha que eu invoquei lá não durou muito, né? Não foi suficiente pra eles largarem o canhão. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Nós estamos em todo lugar. Sim, David. Sim, sim. Mas que alcança? Não dá, não dá, não dá, não dá. Eu vou virar aqui nos arqueiros deles agora. Vá fora das armazenças das armazenças! Skitter-de-lip! Escreva-se em um carro! Pode voltar aqui com vocês Ogros, 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 sai daí Tem muito matador gigante onde vocês estão Eu fritei uma praia tempestuosa minha aqui Juro que não foi intencional Ogros, ogros Ogros, ogros Atenção, ogros Morra, morra Ogros 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 Atenção Atenção Ogros 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 Os Os Ogros 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 Vamos fazer uma armada entre o surto e o psicótico, por causa de que fosse matar ali. Você tem que morrer! Ei, nós estamos atingindo armas! Isso é melhor! Nós temos uma espelha! Eu apliquei a skill errada! Eu pensei que ela foi pulada errada. Não está chegando! Morrer! Não! Acabou! Estrela! 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 Muita retreta! Muita retreta! Esquimulo! Rápido! Pega, sangue! Acho que não foi nem mata a parede de pessoas inteira, então tá save do save. É que nem eu tava em marchas, aí não vai sumir o exército inteiro. É esse exército que tá bom no turno. Daqui a pouco eu tô com essa parede de pessoas pela guarda... Tem que botar alguém pra recrutar lá em oito piques. Acho que era em oito piques que elas estavam. Tá parado de tirar a catapulta, depois vai só dar friendly fire. Vou tentar lutar sem munição, tô sem preocupações. Vou fazer ver se tem que ficar parado pra prender eles no lugar. O macho caiu o crag né velho. Acelera aí, enquanto a gente persegue. Pega que você queima que aquele arqueiro já era. Quando você prender não tem como você bater, porque tem que ficar parado. É, se tivesse vindo os dois exércitos do mesmo lado... Teria sido mais fácil né, porque pelo menos a magia eu ia poder focar melhor. Morteiro e tal. Morteiro deu com certeza muito força de fire aqui em cima. Agora e muito mais pesquisito. Morteiro e tal. Faltou! 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 Trata-se! Amém. O delegar voltou Mas não sei se vai estar no meu alcance Espero que sim Nossa, o Breton está demandando para atacar uma guardação que tem 7 Ah, o caos tinha chegado Nem lembrava disso O que me ajuda um pouco Até o cacau chegar perto de mim Vou voar depilhado Fel Legion Alguma coisa aconteceu ali A prova de balas Não foram balas suficientes nem licor Mas eu posso ter certeza de uma coisa Meu rapaz Ele vai voltar Delatou o Grim Burloxon Resistência a ataques à distância 5% para o exército inteiro Perfeito Sacrificio de coisa barbuda Não é uma ideia ter um pateta naníquo a menos na guerra Pelo controle do Império Inferior Pingente Depenador de Pombos Usuário desse pingente bizarro É protegido super eventualmente contra ataques de criaturas voadoras 300% de mais vida Pingente Depenador de Pombos Que afeta as unidades voadoras em volta constantemente Tirando sim de ataque corpo a corpo É atacar aqui de novo não é muito interessante Deixa eu mexer os outros primeiros aí Aqui É o cara que ele tem uma guarnição sinistra Aqui também está meio fortinho Acho que subir ali agora é meio arriscado O cara que a Isor está mais isolada Porém esse exército aqui está muito ruim Então é meio difícil tentar fazer qualquer coisa com ele A parte boa que o Belegar vem em marcha aqui do meu lado E a vitória incontestável Então vai evitar 50 horas de ele tentar acertar um fantasma Então vou matar ele direto Também vai ter que botar o Rei Martelado aqui como não apareceu Mas a gente lê aqui não tem problema Cadê? O Rei Legítimo foi derrotado Mas ele regressará com os perajuramentos e xingamentos nunca vistos Derrotou o Belegar Martelo de Ferro E dança mais 4 durante uma batalha de interceptação subterrâneas Ataca corpo a corpo mais 10 Durante uma batalha de interceptação subterrâneas A você meu caro Agora que não temos mais nenhuma ameaça por aqui Você vai vir para cá Para a gente pegar a Karakiaz Enquanto isso você volta para cá Porque a gente vai ter que colocar essas rataiadas aí para uma coisa melhor A guarda obsidiana que eu falei Deixa eu ver se eu consigo recrutar ela aqui O que falta aqui? Laboratório Doze mil Caralho Obsidiana guarda Esses caras aqui Perfurante Antigrande Aqui também não está 5 ainda Aqui também não está 5 ainda Que eu recrutava mais rápido Mas de boa Vamos pegar aqui um Sei lá Um senhor da guerra Guarda obsidiana Ah e também tem a red guarda Que dá para pegar Que é boa Vou pegar e jogar em algumas áreas depois Se vocês são perfurante Antigrande E ainda tem aqui um negócio de Projétil Que queima Que imagina que são explosivos Eu acho É vocês são menos tanque Que uma guarda tempestosa Normal Vocês podem substituir os meus milis Aqui ó Eu deixo dois desse E quatro do outro Tá mas eu vou levar mais desse aqui Porque eu vou substituir De algum outro De algum outro Também Vamos ver É eu espero que a qualidade seja boa Mesmo Tier 5 É parado Boscada Adeus Boscada Adeus Bom, bom Talvez Bom Bom Aza Que Talvez Podemos Ser Talvez Para Apesar Me ameaça! Skaven, Warlord! Storm Vermin, minha 10ª! Eu morro por mim e mim! Pegue coisas preciosas! O castelo é do Geckenhofer, então eu quero esvazar daqui. Vestida mortal agora. A guerra é interminável. O ciclo de vestida, choques e duelos corpo a corpo sangrentes é infinito. Nunca acabará. Aí você... Aqui de novo ferir. Você usa marcha? Tem presença militar ali, só não sei aonde. Eu vou usar marcha. E aqui... Não consigo recrutar nenhum herói aqui nessa região, né? Não consigo recrutar aqui um assassino, né? Então, assassino, você vai fazer o seguinte. Você vai ser meu scout. Xaropinho! Xaropinho nós vamos... A gente pode causar nesses skates aqui, hein? Xaropinho, vassa! Transformar esses skates em vassalos! Transformar esses skates em vassalos aqui ó! Escape tá permitido. Transformar em vassalos né? Beleza, aí você entra lá já Chorapinha já mexi Aquele que está de férias e você Ainda estamos aguardando aqui terminar 3 turnos Então esse dinheiro aí Põe aqui Aí aqui a gente libera a praga de pestosa Aqui eu vou ter um recrutamento bem mais perto De onde a gente está brigando Caso o império comece a vir aqui infinitamente Mas eu estou evitando de passar dessa linha de montanhas aqui Para que eu se controlasse melhor Os full stack do império E quanto mais demorar ele ficar mais ocupado com O caos, então é perfeito para mim Se expandir a subterrope para a carcaizer Aí eu vou fazer aquele negócio de Chover ratalhado embaixo deles Esse marco aqui Dá ordem pública só E o dinheiro é 300? 300 Qualquer campanha que você tem que enfrentar o império é isso aí Não tem como fugir não Vocês, eu vou mandar vocês atacar Aqui Cuidado perto do turno sem Rapaz, não tem essa aqui não Só para dar problema vai dar problema Não é opção acabar campanhas no turno sem A gente só joga Não vejo a hora de chegar esses reforços incríveis de esquema e escravo É bom que ele vai perder todos os exércitos e fazer um exército melhor Opa Parece que a Silvana está viva ainda Então Não confie em 100 pelos Meus amigos homens feras são os caras mais peludos que tem Como é que ele fala que confia em 100 pelos? A Silvana está viva ainda Hum 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 O Senhor do clã Agora você viu muito poder, sim, sim, sim Hum 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 Eu estava gerando império e não crachava no meu turno, no caso, então... Mas eu vou tirar de qualquer jeito na próxima campanha isso aí, é que eu esqueci na CQMZ Põe Lider Natural agora, ascensão aos cargos mais altos, escorregadios da equipe militar escape e começa na ninhada Missão da hora de liderança mais 25% e da hora de liderança mais 5% Tá, que é skill aqui que eu tô falando, que aparece esse bônus aí pro Blackguard, que é a unidade do império lá, nada a ver Então, não faz sentido aparecer pras outras razas assim, não sei como é que o cara colocou lá Mas é riscado deixar um mod que mexe desse jeito assim, em outras facções que não tem nada a ver com o que ele fez Hummm, eu tava pensando em pegar esse aqui e já pegar level alto, só que o alimento ainda tá subindo, né Fala que quanto mais aumenta a capacidade de alimento, mais demora pra chegar no verdinho Tipo, eu tô com 100, já era pra estar aqui já, mas minha capacidade de alimento tá muito alta Tá, você vai pra lá que eu preciso ter uma noção do que tá acontecendo ali embaixo antes de eu avançar Então por esse motivo eu não vou pra Azurkwer agora Eu vou dar mais uma enrolada aqui Pode fazer uma guarnição aqui até Pode fazer uma guarnição aqui até Pode fazer uma guarnição aqui até E esses games aqui, hein Eu vou subjulgar eles Glorbrand, escolhe o Nightmare Grande alegria! Eu vou subjulgar! Eu vou subjulgar! Skavenwarlo Os regimentos wards que portam a cenagem da navalha rasgarão a armadura do inimigo e pegarão a carne dos adversários com muito mais facilidade Dando perfurante mais 5 pra unidade designada Agora você pode botar o quebra-ossos, né, que é o tema do exército aí E a gente pode vindo pra cá Eu jurava que você tava sem exército, velho Boa! Até que você tá montando um exército melhor que o Axaxin, velho Só na bala Diabolic devices Diabolic devices Diabolic devices Mostro de mestres O que mais vai pegar de interessante aqui? Morteiro de fogo, né Morteiro de fogo, isso é interessante substituir lá depois A aranha eu consigo pegar até 2 Tem esse tanque também aqui dos anões, ou dos anões, dos ratos que eu posso pegar pra ver 5 turnos pra recrutar, velho, nossa que eternidade Warp fire canons Esse Stormfiend aqui é um ogro de morteiro, velho E esse aqui é o de minigun Tá, eu vou pegar morteiro de fogo E leve pra algum exército depois E que mais que eu posso levar aqui? Acho que a aranha Sabem que a aranha custa 600 né Vou pegar um tanque Ficar aqui 5 turnos parados, paciência E uma aranha Cadê a aranha? Sumiu Cadê a aranha, meu deus? Estamos levando maquinário pesado Normalmente eu vou substituindo esse exército de Stephen Hawking Que ele tá sem nada Eu sei, não sei, pet Por enquanto de elite meu eu tenho um exército Seek, seek, target Dois, vai, contando dos ogro lá Que é meio elite Não, não, target, não disponível Um stack de monstros foda-se Eu posso, eu posso... Eu posso matá-lo Olha lá Ah, o Ikki tá matando um exército interessante até agora, viu? Pra ver pistosa, globardeiro e morteiro de montes aí Esse sumo servidor até que tá ok também Só tem que morrer esses exércitos pra fazer Infanteria melhor Mas... Tava indo pra um bom caminho Esse cara que balançou a sonidade do Tug de Esquisa do meu Porque é roubado Acho que eu nunca usei esse tank não, velho Eu nem sei que mod que adiciona esse aqui É o do... Não é o dos outros voedores É o dos tanques únicos, né? Provavelmente Sem pelos, velho O cara é peludo pra caralho Sem pelos, o cara tá louco, velho Minha conformidade ficou baixa, eu não sei porque Eu não ataquei ninguém que a gente tinha tratado Aquele escape eu não tinha tratado nenhum Na fé, o Legion tá viva Então o Carlos não deve brigar com ela Qualidade de produto garantida É sempre bom testar uma poção Antes de soltá-la contra o inimigo A força de projeção mais 10% Para as equipes armadas de skivings E alcança mais 10% Para as equipes armadas Boa Aqui você pode colocar Repor tropas Qual pesquisa que a gente tá indo agora? Planos engenhosos Aumentar ainda a capacidade Ok Não sei que ele tá recrutando Mas eu tenho certeza que tem um monte de equipes armados Vida de novo E vamos dar um pulinho Pra cá Aqui você pode emboscar aqui Pra ver se a gente chama a tensão deles Silvania continua de boaça ali Eu vou estralar Eu quando acordo aí Eu vou estralar as costas Estão espreguiçando Vem até aqui Vem até aqui Hummm Caso eu tente usar o subterrâneo de novo Acho que é bom a gente ficar pertinho dele Ação Ele tá tentando É que que mãe é esse aqui Eu ainda nem dei uma sensidade dele que tá lá Victímas Eu sou o Shadow Tá chegando seu momento, amigo. Finalmente o César só vai sair, hein? Ah, já saiu aqui, na verdade. Só faltava terminar o menu de Chupestilento, então... Quatro corredores desse... Quatro corredores desse... E o Letal não liberou ainda, né? O Letal é só level 4. E você pode ir pra cá também. Minha ordem! Starry, move! Provavelmente coloque você naquele exército do assassino, viu? Talvez, talvez... Na nossa ordem pública, como é que tá aí? Menos 2 em Caracasgar, ó Essa aqui tá meio abandonada mesmo, viu? Confessar. Agora eu posso fazer acordo comercial com o meu... O meu mano vassalo aqui, né, velho? Eu já tinha? Não entendi. Não tinha nem tratado com você? Não se tinha, então eu mosquei. Ah, ele não tá atacando o caos mesmo. Aí é nice. Aliás, com o caos pra ele pegar o Império? Sua vida é... Quando o vassalismo tá fazendo automático? Ah, isso é bom. Assim, tira, obviamente, o fator de eu extorquer meu vassalo, mas... Isso é bom. Eu vou confederar você, eu quero que vocês ajam por conta própria. Os trolls lá ensinam. Trolls, obviamente, são muito inteligentes, então eles vão comercializar comigo. Vá! Sim, eu quero conversar com os trolls comerciantes da região. Excelente! Comércio é bem-vindo. Preciso tirar esse boi daqui, velho. Esse boi chato. É você, amiguinho. O cara tá recrutando... Não vai ser... Você aguarda na fila, tá? Esse momento vai chegar. Pico do Grom. Pico do Grom. É isso. Pico do Grom. Os orcs já bombaram pro Imperac já, né? É, já pegaram a cidade deles ali. Ó, ó o Ikt. Atenção, a play. Isso é louco, velho. Nunca duvidei. Agora eu tinha uma ideia de uma coisa pra testar rápida. Comprar a cidade de uma esfera, o que acontece? Normal. Vai pra você. Você deve até quebrar o efeito do campo sangrento. Usou marcha? Vai pra água. Correu. Foda, né? Só que eu ia atacar o cara de boassa aqui atrás. Aí depois eu mando um exército lá que eu tô montando dos assassinos. Eu vou seguir pra Karakiazer normal. Senão vai atrasar a minha ideia aqui. Porque eu tô minando a economia dos anões. Pra eles pararem de ficar ricos. Karakikado é muito protegido eu tirar, mas eu preciso bater aqueles orcs lá em cima primeiro. Olha meu vassalho, meu vassalho encostou na cidade que eu vou atacar, mano. Como é que ele não morra? Porque... Olha lá. Acho que deu certo. Caralho, que é muito elevado, velho. Nunca duvidei. Comprar a cidade de uma esfera, jogando de uma esfera. Comprar as... É... Não sei, mano. Plantas Engenhosos. Pesquisa o seguinte, itens para avançar o perverso. Intens, agente e esquema dos esquemas a um outro patamar. Presidente de humanidade de ratanhada. Exército gerado 2. Subterrópole ver maré. Capacidade de alimentos mais 30. Alimentos gerados 1. Engenheiro, a gente já leu. Ossos do ofício. Talmaturgo de uma de suas províncias se encarregou de espremer mais luz dos processos industriais. Um dia, perdido em pensamentos, enquanto inspecionava uma função, ele tropeçou e caiu de casa na escória que esclava ali. Contudo, a morte dele não foi em vão. Os funcionários descobriram que acrescentar matéria óssea fortalece o metal, elevando o valor dele. Os lucros aumentaram por toda a facção. Oh, que coisa ruim. Que coisa ruim. Eu vou pilhar se meu avanço quiser pegar isso aqui. Com vontade. Nós somos prontos, Mikey! Hum, escampo escuro! Vamos colocar aqui na porta deles, ver o que eles não querem fazer. Tá, aí o exército ali do Grombrindog, como eu falei, terão que se cuidar deles de uma maneira peculiar, né? Então, no caso, vem o máximo para cá, porque você vai atrás dele lá. Aí coloca mais um desse cara aqui, mais três desse cara aqui, mais um desse cara aqui. Esse é o exército. Dá até para colocar umas artilharia para apoiar, mas a artilharia tem que sair desse exército aqui. Com a artilharia mais forte. Que no caso daqui é a de Relâmpago Dimensionais. Ainda estou esperando três turnos ali, né? Aqui em Galbarazza agora, que eu já envelhei bastante, deixa eu mostrar o marco. Não dá, é 7800, esquece. Então aqui em Caracasgal, que eu falei que estava abandonada... Tem um marco aqui, hein? Aquilar de ossos. Não parece muito bom, não. Melhor é a Caracasgal, que no caso venha a rebelião depois, hein? Ah, e você, meu consagrado? Ah, na página festosa falta um turno para liberar ainda, então fica pacientemente esperando aí. A senhora vai chegar, por favor aguarde. Aqui, a gente chega aqui. Perfeito. Perfeito. Charopinha também, beleza. Esse pilar de ossos não seria do cara dos ossos? Não, eu acho que tem nada a ver, não. Só um marco da região ali mesmo. Armadura, parágrafo de pistola, equipa armada. Redição do tempo de recarga para artilharia. Por favor. Quando eu for construir um marco lá, a gente vai ler a descrição aí. A gente escolhe melhor. Ah, escolhe que nem gasta dinheiro aí, velho. De verdade. Tá, alguém que eu não mexi. Você foi. Você está esperando. Você vai pegar Caracasgal no próximo turno. Charopinha está indo para a outra cidade dos orcs. Que que está de férias, você vai andar no próximo turno. Você vai terminar de recrutar. E você também é meu scout. É, tem bastante povoado com pasta ali no inferno, isso é bom. Pra gente pegar alimento. O caos está aqui nessa região. Lembrando que ela vai até aqui em cima. Não é possível assim que eu sofra um ataque do caos nessa região aqui. Não é possível, não é possível. Está de boa. Está de boa. Exército em marcha do Auric Hum, no túnel eu tenho artilharia Nem preciso de todos os jogados, vou colocar 4, agora é tempo de invocar tudo isso Ok, mais um caso do exército que vai passar atrás de mim né Só alegria Burnham, sim, sim Burnham, sim, sim Tem muitas vocações para usar aqui de ratalhada, sem problema Tem horror da ninhada, tem berremote Opções para matar aqui não faltam Artilharias vão ficar viradas para o lado daqui, mesma coisa Agora tem um mega relevo aqui que vai ajudar os caras Põe o fogo de 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 Faça um corpo, corpo! Mestre, mestres! Abre! Abre! Mestre, é um duplo voar! Abre-se! Aqui será uma vez de jogar a perna. Fique em cima! Fiquei em cima do lugar! Abre ali do meio dele! É o suficiente apoio que precisa satisfação. Ah! Fiquei em cima! Vá! 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 Não me perca! Tudo certo aqui por enquanto Só que tem muito matador aqui Vá! Só que tem muito Rapido! Para o clã de gemelina A parte boa é que o segundo exército está tudo em marcha. Que ordem? Não, joga! Pega seu bem! Matem, matem, matem! Vamos vendo para todo mundo, e aqui agora... Sente a pressão, neném. Só matadores restantes. Carcessem o pitlor! Ahn! Doomflayer! Estou fácil, fácil, fácil! Doomflayer! Sim! Protiste! hasa na dor... As pessoas devem desistir! Apenas neng 12 dogas... Estou pronto para me rodar! Sim, sim! Sim, sim, sim! Posso acelerar a Aikder Ainda bem que minha catapulta é mesma Boa tarde, Ascancores! Estou pronto! Pega morre, morre! Agora, pronto, agora! Bopopolders, rápido, rápido! Saca-saca! E olá, tudo bem? Vamos invocar mais uma talhada aqui Mais uma talhada aqui Retreata, retreata! Faça-me, obedece! Agora, pronto! Isso vai ser feito! Lander! Preciso! Saca-saca-saca! Saca-saca-saca-saca-saca-saca! Saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-s O que é isso? Aquele movimento. Aquele movimento. Na mesma forma. Nós abrimos. A alma do fogo. A alma do fogo. A alma do fogo. Eu sei se... Tem que ir a sumir já. O que é isso? Oito funcionais? Mas não só com o Império, né? É o que eu tô falando Ah, não o Império, tá Tá, acabou de matar dois Demorou um pouquinho pra matar eles, mas enfim Agora é perseguir aqui na frente com o que der e abraço Esse aqui já sumiu Esse aqui também Esse aqui também Vamos no General dele Aí vocês podem pegar os Barbalongas aqui Boliche Acho que eu matei o exército inteiro aqui Esse aqui também E aí 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 E aí